Ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho, Lisboa. Porto, 13 de Julho de 1958. Excelência. Cumprimento do mais, agradecer a Vossa Excelência o ter manifestado da boa disposição de minha vida. Na verdade, estando eu na ocasião das eleições, legitimamente ausente em Barcelona, a deslocação a Portugal que se me pedia, por forma tão extraordinária e pública. Personalidade granítica, como a terra onde viveu grande parte do seu tempo, homem capaz de liberdade e construtor de homens livres. Para mim, e para muita gente, foi um gigante da Igreja e da sociedade portuguesa. Um intelectual, um bispo, portanto, um pastor da Igreja, uma pessoa sensível. Conheci como bispo, como figura pública e conheci como figura familiar. E em qualquer dos quadros, mantinha sempre a sua austeridade. Uma das maiores figuras da Igreja portuguesa do século XX. Foi muito importante, a dada altura, no regime ditatorial, porque acabou por destruir aquela imagem unânime de apoio da Igreja ao regime salazarista. Ele teve a coragem de, num momento difícil, ter escrito uma carta ao ditador salazar, no sentido de dizer que as coisas não estavam a correr bem, como era a verdade. Foi, sobretudo, a carta, o exílio e a dissidência que tornou do António Ferreira Gomes uma figura de referência muito importante no Estado Novo naquele período. Eu não podia deixar de fazer uma declaração de voto. Como eu não deveria fazer ao público, requeri fazê-la a Vossa Excelência. D. António Ferreira Gomes nasceu em 1906, na zona de Melhundos Penafiel. O pai era aqui de Melhundos, Manuel Ferreira. Era de uma antiga família desta zona, da Casa da Quebrada. Muito presa à terra, à terra de que era proprietária, o que transmitia de geração em geração para o Anhuso. A mãe era uma senhora que teve 11 filhos, portanto, dedicou toda a vida aos filhos, à educação dos filhos. Uma família com capacidade económica, porque formou todos os filhos, não é? Menos as irmãs não eram formadas, ele tinha uma irmã religiosa. Das irmãs era a mais animada, a mais extrovertida, a mais bonita e surpreendeu, aparentemente, a família, não é do meu tempo, mas era a história que eu sempre ouvi aos irmãos contar. Surpreendeu a família quando um belo dia anunciou que ia para Freira. Portanto, ele fez toda a escola primária numa escola que tinha sido construída pelo pai. O meu avô, o pai dele, para ter os filhos educados, teve de construir uma pequena escola, uma pequena sala, e de aceder ao Estado na esperança de que o Estado lá colocasse um professor. E assim aconteceu. Os filhos de Manuel Ferreira andaram todos nessa escola. Era uma família, seguramente, com a animação de todas as grandes famílias e de todas as grandes famílias do meio rural, participando nas atividades agrícolas e no ritmo anual da agricultura e animando-se com todas as brincadeiras de criança, em particular com o riacho que passava perto, onde todos, e eu ainda fui, perito em pescar os pobres peixinhos que por ali andavam. Ele, no fim da escola primária, foi para o seminário e isso era relativamente normal na época. As famílias eram muito numerosas, a religiosidade era muito intensa e muitas vezes era um problema que nem sequer inicialmente era quase que uma coisa natural. E aí começou o distanciamento da família, como acontecia na altura. Nessa altura, o seminário era um internato, como também os colégios para todos os meninos de fora das grandes cidades eram internatos, éramos a única alternativa de educação que havia. E, portanto, podemos só imaginar o trauma que um miúdo de 10, 11 anos tem quando sai do ambiente familiar e passa para um ambiente de internato, com uma disciplina que, quer no seminário da altura, quer nos colégios internos, era muito rígida. Fez o ensino secundário no seminário, fez a teologia no seminário da Sé e relativamente novo, com 19, 20 anos, foi para Roma... Fazer uma licenciatura com tese, isto é, o que era entre uma licenciatura e um doutoramento. E aí rasgou o horizonte, desabriu também perspetivas, quer na filosofia, quer na teologia. Depois veio para a filosofia, foi o seu primeiro campo de ensino, no seminário de Vilar, onde era conhecido pelo seu rigor. O D. António emergia no meio de todos os professores que nós tínhamos e não eram tão poucos como isso naquela altura. Eu me recordo que uma vez de noite, fui buscar um balde de água e fui ao quarto do outro enfiar-lhe com o balde de água na cabeça, estava na cama. E o D. António passou naquela altura, era de noite, era o pai de 10 horas, ou 11, ou não sei o quê. A conversa que ele teve comigo foi magnífica, não é? Não digo que me apeteceu ir buscar outro balde para deitar lá na cama, lá do meu colega, do meu condiscípulo. Mas teve uma conversa tão humana, tão humanizante, tão simpática comigo, quer dizer que eu descobri por mim que não estava a fazer isso, não é? O tio que era o diretor do seminário, o Cónago Joaquim Ferreira Gomes, adoece-se e é ele que vai ficar no seminário de Vilar a substituí-lo como diretor, como reitor do seminário de Vilar. Entretanto, muito jovem, foi nomeado também Cónago da Sé do Porto, era uma coisa muito importante, hoje ninguém liga nada a isso, não é? Eu fui Cónago também e a minha mãe, que eu tinha ficado admirada, quando lhe disseram que eu era Cónago, não sabia o que isso era, jogava até que era algum nome feio que me estavam a chamar. E do seminário de Vilar, aos 43 anos, é nomeado como bispo de Porto Alegre e Castelo Branco, sendo um dos bispos mais novos na altura. E vai para Porto Alegre encontrar um mundo relativamente diferente daquele mundo que ele conhecia, o mundo do Alto Alentejo ou do Alentejo. E onde ele tem contacto com a miséria do proletariado agrícola alentejano, das grandes propriedades fundiárias. Uma má colheita representava seguramente fome, representava seguramente mortalidade infantil, imediata. E aquela miséria imerecida do mundo rural do Alentejo incomodou-o muito. Não poderei dizer quanto me aflige o já hoje exclusivo privilégio português do mendigo, do pé descalço, do maltrapilho, do farrapo. Nem sequer o nosso triste apanágio das mais altas médias de subalimentados, de crianças enxuvalhadas e isangues e de rostos pálidos, da fome e do vício. Ainda por cima, num período que é muito complicado, que é no período pós-guerra, em que há grande fome, não só a nível europeu, como também a nível do próprio país, e sobretudo no Alentejo, ele começa a ter preocupações sociais muito importantes. As questões sociais começavam a mobilizá-lo, porque ele dizia que o pior é ser bispo. Ele, até ser bispo, não tinha essa responsabilidade. Alguém muito íntimo meu me dizia, mas quando eras professor de seminário, não te metia nestas coisas, destas coisas, enfim, da política. Até ser bispo, que era um educador, e que vivia para a sua profissão de educador. Na medida em que era bispo, tinha a responsabilidade de iluminar, de dizer, de denunciar, porque tinha esse peso. Recordo-me ainda bem, que ao falar aos operários, propriamente aos trabalhadores do campo e trabalhadores das fábricas, eu lhes dizia, em democracia, em democracia, o número é a força. Vós sois o número, e portanto sois a força. D. António Ferreira Gomes, obviamente, é inicialmente alguém que deposita uma grande esperança em Salazar e na institucionalização do Estado Novo. Lembro bem a comoção e o entusiasmo, o sobressalto de esperança com que acompanhámos os inícios da carreira de Vossa Excelência. Mais que para todos, era para nós, afastados da pátria, uma espécie de resgate e reabilitação perante o estrangeiro desprezador. Devo conservar ainda algures um saco de papel em que religiosamente e aguardando cada palavra de Vossa Excelência ou cada referência que lhe era feita. Para a hierarquia da Igreja, Salazar é um dos nossos. Tinha o curso de seminário, portanto, que era um católico fervoroso, que fez o seu curso de direito lá na Universidade, fez os seus cursos lá na Universidade de Coimbra, muito amigo do cardeal Sergeira, fizeram-se companhia no mesmo quarto. Salazar e Sergeira eram militantes católicos, enquanto estudantes. E toda a ascensão ao poder de Salazar é apoiado pela Igreja Católica e sem dúvida nenhuma, e Dom António Ferragomos não é exceção sobre esse ponto de vista, ele é, obviamente, não diria um fervoroso, mas alguém que pensa que o ascenso de Salazar e que a institucionalização do Estado Novo é boa. Salazar, a primeira parte, ainda correspondeu aos problemas do país, mas depois, a partir do fim da guerra, começou cada vez mais a não corresponder à realidade do que o país precisava. E alguém tinha que o dizer. Posso errar, mas creio bem estar com a doutrina da Igreja ao discordar de doutrinas que, sendo de Vossa Excelência, são da situação. Nós hoje nem sequer já sabemos o que é o corporativismo ou o que é que se pretendia com o corporativismo. O Estado português oficialmente era um Estado corporativo. Durante muito tempo, o Estado Novo e a Igreja Católica têm a defesa do mesmo tipo de corporativismo, ou seja, no sentido de eliminar o perigo comunista, o perigo da luta de classes e de instituir uma terceira via entre o capitalismo e o comunismo, que seria o corporativismo em que se punha à mesa o Estado, o patronato e os trabalhadores, pretensamente para chegarem a negociações que seriam interessantes para todos. E muitos católicos acreditaram, efetivamente, no corporativismo e acreditaram inclusivamente de que o salazarismo nos anos 30, ao optar por esse modelo corporativo, iria justamente dar voz a muitas das reivindicações da Igreja Católica. António Ferreira Gomes, sobretudo a partir do pós-guerra, começa a fazer uma crítica ao Estado Novo e ao corporativismo do Estado Novo, considerando que os interesses dos trabalhadores não estavam a ser assegurados. Temos de ser francos, talvez brutais. O corporativismo português, como outros já passados, foi realmente um meio de espoliar os operários do direito natural da associação de que o liberalismo em 91 esprivara e que tinham reconquistado penosa e sangrentamente. E a isto se chama corporativismo. E com isto se quer comprometer, e na verdade se comprometeu, inútil, mas terrivelmente, a Santa Igreja. Isto é, pois, um problema de igreja. Ele foi bispo de Porto Alegre pouco tempo, quatro anos, creio eu. Foi um bispo muito ativo, muito preocupado pelas questões sociais, pelos problemas da pobreza na diocese, pelos problemas da agricultura numa fase complicada da sociedade portuguesa. Fez um excelente trabalho que hoje vemos que foi um pouco já pré-anunciador daquilo que depois seria a fase dele como bispo de Porto a partir de 52. uma das primeiras recordações que eu tenho da minha infância, que iria aí a uns 5 anos, foi da chegada dele ao Porto. Ter a catedral completamente cheia, não haver um único ponto onde pudéssemos, eu miúdo e com a minha família estar. Essa fase do 55 até 59 é uma fase riquíssima de intervenção no campo da doutrina social da Igreja. O bispo do Porto vai sobretudo protagonizar não uma manifestação da oposição ativa ao salazarismo, não, mas sobretudo de autonomia da Igreja em relação ao Estado. E quando chega ao ano crucial de 1958, que é o ano das eleições para a presidência da República, em que a oposição apoia o general Humberto Delgado contra o candidato do regime Américo Tomás, D. António Ferreira Gomes estava em Espanha, creio que em Barcelona. O Salazar, com muito, com receio de que a ausência do bispo do Porto fosse mal interpretada, fosse considerada como uma posição da Igreja Portuguesa relativamente ao Salazar, uma posição que dava força a muitos católicos para não votarem ou para votarem em Humberto Delgado. O Salazar escolheu um grupo de senhoras para irem ter com o D. António pedir-lhe que, por amor de Deus, que viesse votar. E que o senhor presidente do Conselho, que lhe garantia que o recebia para discutirem os dois os grandes problemas do país, que preocupavam o D. António, portanto, que estava disponível para o receber. Pronto. E o D. António acabou por vir. Se calhar, não muito convencido, mas acabou por vir. Para que essa conversa pudesse decorrer segura, porque tinha havido uma conversa de D. Sebastião Soares de Rezende em que depois o Salazar fez um resumo à maneira dele, ele fez o resumo prévio. Faz uma série de tópicos e esses tópicos é carta ao Salazar, é um pró-memória da entrevista que ele queria, da conversa que ele queria ter com o Salazar, para que, na altura, a conversa não ficasse no vazio. A estrutura da carta tem umas citações de um discurso de Salazar e tem as respostas dele. A carta é quase toda assim. Que discurso de Salazar é esse? É o discurso da campanha eleitoral. Examinemos, ponto por ponto, as posições. Faloemos rapidamente porque as minúcias são muitas, mas o essencial é pouco. Ouvi e li, com o maior interesse, o discurso de vossa excelência de 31 de maio. Enquanto trata das políticas externa e ultramarina e do problema económico, salvo as pequenas diferenças, não pude-se não admirar a lucidez do raciocínio e o bem fundamentado das posições. Quando, porém, cheguei ao problema social, tudo começou a ser difícil. Era, de facto, uma carta muito importante do ponto de vista social, económico e político. Ele comparava a situação portuguesa económica dizendo que era uma situação péssima em que, por exemplo, o próprio escudo não tinha validade, não era minimamente valorizado no estrangeiro. É engraçado que até na carta ao Salazar, o meu tio conta que quando foi estudar para Roma levou alguns escudos e quando dizia que queria trocar os escudos as pessoas até achavam uma coisa do outro mundo e até se riam de uma moeda que não servia, que não tinha qualquer valor. Há 30 anos estava eu em Roma, sob o esplendor do sol ascendente do fascismo, então quase sem manchas. Embora sob a maior revolta íntima, tínhamos de corar da nossa qualidade de portugueses. Isto todos o dizem, mas eu senti-o pessoalmente. Por exemplo, quando apresentei uns escudos para cambiar num grande banco e o empregado ordinário chama um superior e este folheia um dossiê em que registavam notas falsas, notas retiradas, etc., e acaba por decidir não nos interessa a operação. Fala da possibilidade da criação de sindicatos independentes. Não havia direito à greve. Nós não podemos perder uma hora de trabalho. Nós não podemos diminuir o ritmo do nosso esforço. Também não havia direito ao lock-out, mas a greve, que era um meio de luta, e especialmente no momento em que só havia sindicatos estatais, os trabalhadores e o proletariado, e sobretudo o proletariado assalariado agrícola, o proletariado agrícola, não tinha nenhum meio de se defender e de exploração a que estava a ser sujeito. Aponto a Vossa Excelência entre as reivindicações de certa campanha a reclamação de ser reconhecido o direito de greve e conclui, terminantemente, aqui nos separamos. Mas a reclamação de ser reconhecido o direito de greve foi neste complexo de questões a nota da luta de classes quando nós nos batemos pela manutenção do ambiente da mais franca e amiga cooperação. Aqui nos separamos. Depois confirmaria a Vossa Excelência que a greve é entre nós um crime. Criticou a miséria portuguesa, criticou o Estado português por não apoiar os trabalhadores e antes, pelo contrário, apoiarem o patronato. Nós não aceitamos a ideia da incompatibilidade de interesses entre o patronato e o operariado, mas a da sua solidariedade permanente. Porém, se a oposição de interesses é na base a própria evidência e se a solidariedade só se pode pedir no vértice quer da empresa, quer da profissão, quer da economia geral, mas com a condição das duas partes em presença terem iguais direitos e formas equivalentes de os realizarem. infeliz povo, se confundindo promessas, vãs com realidades, vier a convencer-se um dia que o trabalho é sinal de servidão e a desordem a atmosfera saudável de viver. O Salazar diz nesse discurso que há aí umas pessoas, há não para aí umas pessoas que querem fazer um partido democrata, querem que exista um partido democrata cristão em Portugal, como se o Estado Novo não fosse o regime mais favorável que jamais existiu para a Igreja. Que necessidade é que haveria disso? E tenta cobrir um bocado de ridículo essa suposta e misteriosa tentativa de se criar um partido democrata cristão. Mas não era que a Igreja quisesse ter um partido, era se membros da Igreja quisessem fundar um partido se o poderiam fazer. Isto também era muito difícil de entender pelas pessoas de governo, porque na altura o governo era um governo de partido único e o regime era um regime de partido único. E não se receie pela formação dos partidos. Basta que eu regular o direito de associação. Se permita a associação para fins políticos, para que da noite para o dia apareçam mesmo mais do que se desejaria. sem falar da democracia cristã, visto a ver quem julga que em tais circunstâncias por esse caminho mais assegurada fica a defesa da Igreja. Podia dizer sobre este último inciso que o problema essencial não é diretamente a defesa da Igreja, mas da ordem civil e social. E penso mesmo que a maior necessidade dos católicos é ultrapassar a mentalidade de centro católico que cada vez mais se torna uma mentalidade de catacumba ou mesmo de gueto da qual a Igreja já só pode esperar um amor de predição. A grande importância da carta do Bispo do Porto está em ela ter existido e está sobretudo dela ser da autoria de um Bispo. Eu sabia muito bem que estava a incomodar a minha autoridade pública porque dizia aquilo que ninguém contestava, aquilo que era a doutrina real, a doutrina social da Igreja. Salazar acabou por considerar esse memorando como uma bufetada, com uma crítica que ele jamais, uma ruptura ao fim e ao cabo de um elemento preponderante para o lado Bispo da Igreja Católica relativamente à tal Frente Nacional que ele tinha dito que tinha sido erguido no início do regime que englobava os monárquicos e os católicos. No próprio interior da Igreja Católica com quem ele conta mais para o apoio ao seu regime essa instituição começa a estalar em termos do verniz do unanimismo. e portanto é isso que Salazar não pode permitir. Entretanto, este para o memória não se sabendo ainda hoje muito bem como vem para espaço público. Quer por indescrição do próprio Salazar que o dá a conhecer a alguns ministros e depois as coisas na altura não havia internet mas já havia capacidade de multiplicar e duplicar os textos o Santo António também o dá a conhecer a alguns seus colaboradores mais próximos. Entre as quais eu estava eu recebi também esse memorándum com a nota de confidencial e sublinhado confidencial. seja porque algumas pessoas muito poucas a quem ele teria ele, meu tio teria facultado a carta seja pelo outro lado ou seja pelos dois a carta teve uma circulação foi não muito grande nessa fase e foi a desculpa para que a conversa que estava aprazada fosse suspensa. e a partir daí o ambiente começa a tornar-se muito pesado. Consta-me que corre por aí um papel impresso sob o rótulo da passada campanha eleitoral cuja autoria me é atribuída. Não o conheço ainda nem já mais dele tomarei conhecimento porquanto liminarmente considero tal atentado sem qualquer conhecimento ou permissão minha como grave ofensa pessoal além de criminoso abuso de imprensa. Ele sempre disse e escreveu que essa carta que não a distribuiu que não a fez circular. Mas o que é certo é que ele começa por um lado e por outro a ser conhecido e é duplicado era um texto explosivo na altura porque era extremamente crítico. Quem a disseminou de forma maciça foi o aparelho que restava já depois das eleições que se mantinha ativo o aparelho da candidatura do general Humberto Delegado. Creio que depois também a própria organização clandestina do Partido Comunista também fez policópias e aproveitou-a para difundir aos milhares e foi divulgado por todo o país com todos os aproveitamentos deste mundo e do outro. Numa bela manhã eu estava a cortar o cabelo numa barbearia ao lado da Igreja dos Congregados no centro do Bispo do Porto. Lembro-me perfeitamente disto porque eu tinha 10 anos e eu não fazia ideia de quem era o Bispo do Porto nem se calhar de quem era o Salazar. E enquanto me cortavam o cabelo o meu pai passeava na barbearia e falava com o dono da barbearia e às vezes disse-lhe falou-lhe da carta do Bispo do Porto e disse-lhe que para sua grande pena ainda não a tinha podido ler. E então o dono da barbearia dirige-se a um móvel abre uma gravetinha e do meio de um laço de envelopes tira um e oferece ao meu pai. Ficou contentíssimo por desta maneira informal ter tido acesso. Portanto a rede de barbearias de Portugal creio eu se encarregou também de disseminar as cartas do Bispo do Porto. A partir daí o governo começou a identificar o que fazia quase sempre mas tinha tido alguns cuidados relativamente ao meio católico que era identificar qualquer pessoa ou qualquer figura que fosse que se manifestasse em oposição ao regime identificá-lo com os comunistas. Portanto começou a haver acusações de que o Bispo do Porto ao fim e ao cabo estava ligado aos comunistas ao Partido Comunista Português e que ele próprio é que tinha divulgado a carta. Também diziam que ele era louco que era uma pessoa psicologicamente afetada tentaram passar o próprio Trindade Salgueiro e outros tentaram espalhar essa informação de que ele não estaria bom da cabeça. Bem, mas não tinha nada disso. Isso é uma estupidez sem nome. É para nós bem que a Santa Sé tenha vindo pelos sucessos posteriores à saída de Portugal a convencer-se de que se trata de um doente e que o maior mal foi fazer ir o Bispo. As ditaduras a partir de determinado momento ficam bastante desesperadas sobretudo quando não conseguem neutralizar os seus inimigos e ainda por cima quando os inimigos são de uma certa forma quase já pessoais. Então havia que denegrir completamente a figura do Bispo do Porto. Havia um publicista chamado Manuel Anselmo a quem que era amigo do Solazar e a quem o Solazar encarregou e creio que pagou para ele fazer um panfleto contra o Bispo em que de facto ele chamava Bispo Vermelho Bispo Vermelho que é uma perfeita estupidez. Uma perfeita estupidez. Ao Coronel Armando Lopes este livro célebre que só escrevi por dedicação ao Dr. Salazar e que este me pagou com ingratidão. Manuel Anselmo. foi enviado gratuitamente a todos os padres do país que eram milhares e o que fez com que um padre de Vila Verde no Minho montou uma operação de devolução do livro ao autor. Evidentemente a partir desse momento da dissidência do Bispo do Porto a polícia política vai obviamente controlá-lo. Em pena fiel sabia-se que havia nos Correios que era na altura uma pequena estação pelo menos uma pessoa que tinha a responsabilidade de analisar e abrir a correspondência do meu tio. Portanto, o Salazar não tinha a mínima inhibição. Ele achava-se com direito a desrespeitar a este ponto a igreja. absoluto desrespeito. A partir de 58 o Bispo do Porto é a figura em cómoda para o regime. Teremos de pacientemente varrer a sementeira de óbvios com que por ato de outrem a atmosfera do país se envenenou. O Salazar está convencido que não há outra hipótese senão o Bispo sair da Diocese e sair de Portugal. porque sair da Diocese ainda ficava em Portugal. Ele sabia perfeitamente que ele tinha muito apoio não só na Diocese do Porto como também em Portugal inteiro porque não eram só os católicos e o clero da Diocese do Porto que faziam baixos assinarados e que o apoiavam e a ação católica na Diocese do Porto mas eram também católicos e membros do clero de todo o país que mostravam estar com ele. Portanto, ele não podia ficar ele não podia ficar como o Salazar chamou então o Bispo das Oposições. Inicialmente quando o próprio Bispo do Porto até propôs demitir-se logo ali em 1958 ainda disse isso a Sergeira e Sergeira imediatamente antecipou-se e foi ter com o cardeal secretário de Estado do Vaticano estavam todos em Roma nessa altura Samoré e disse não destitua o Bispo do Porto ou seja nessa altura ainda não era muito a atitude política desejável da destituição de um Bispo português. O Sr. Tardini disse muito expressamente a mim como tinha dito ao Sr. Patriarca resignação não se pensa. Ele acaba por não regressar a Portugal com a promessa do cardeal Sergeira de que vai apaziguar o ditador vai apaziguar o Salazar mas claro que o Gabriel Sergeira não consegue absolutamente nada. E a partir de determinada altura Salazar tudo fez para que ele fosse destituído pelo Vaticano. Mas a Santa Cé não retira da diocese. Então se o Vaticano não tomava nenhuma posição Salazar e o seu regime tomaram uma posição. Ele tem que sair ele tem que sair tem que sair tem que sair e então aparece uma figura que vai ser chave na expulsão que é o cardeal Dom José da Costa Nunes e era um ardente salazarista que vem fazer um inquérito para propor uma solução do caso ao Papa. Ele era um enviado ao Papa o Papa João XXIII ele vem encontra-se várias vezes com o Salazar encontra-se com os bispos e elabora o seu relatório. Na última audiência que lhe é concedida do Salazar o Salazar diz-lhe convença-no lá de sair de Portugal passar umas férias ou vai fazer um curso agora saindo da fronteira ele já não volta a entrar. Diga ao Papa muito claramente diga ao Papa. Há este conselho que é uma manobra diplomática de o fazer ir de férias para depois não o deixar entrar. E o D. António acho que diz ele que foi prevenido por alguém que não fizesse aquilo que era que era arte de manha que não mas o D. António disse não eu não tenho direito isto está escrito não é? Eu não tenho direito de desconfiar de um arcebispo ainda para mais de um arcebispo com barbas não tenho direito de desconfiar e foi. Portanto o meu tio não sabia embora suspeitasse não sabia que não iria regressar. Eu era na altura pequeno tinha 10 anos e tenho uma ideia precisa do momento da parte final da despedida. O último jantar em família do meu tio em Milhundos na casa da mãe e das irmãs nas vésperas de férias. Jantou e no fim de jantar a ideia que eu tenho é de estarem na escada da casa de família de apesar de ser noite mas uma noite agradável estarem mais tempo do que o normal a conversar a despedir-se e sobretudo ele a despedir-se da mãe. E lembro-me vivamente de uma minha tia lhe dizer que ele não saísse que não fosse que não saísse de férias no dia seguinte porque tinha a indicação de que a PIDE não ia deixar entrar. O bispo do Porto desloca-se ao estrangeiro e quando quer voltar a Portugal pela fronteira de Valença está lá a PIDE que o impede de entrar em Portugal. Estou exilado civilmente exilado e não eclesiasticamente como no cúmulo da hipocrisia procuravam conseguir que fosse querido. Queriam esconder a mão mas tiveram que a mostrar a mão disforme e vionda da PIDE que é a senhora do país pelo seu chefe imediato. O que eu posso dizer é o seguinte isto não é segredo para ninguém e dói-me muito ter que dizer a igreja portuguesa quer dizer o episcopado português não se importou o episcopado português abandonou-o. Portanto o episcopado português abandonou-o. Raul Rego chega mesmo a dizer que no momento em que estava a ser decidido ao fim e ao cabo o não regresso a Portugal portanto o impedimento do regresso a Portugal em 59 do Bispo do Porto nesse mesmo período Sergeira teria jantado com Salazar com o qual jantava é verdade todos os anos por altura do aniversário de Salazar era uma coisa que era muito conhecida e que diz Raul Rego ele poderia ter tido uma atitude de solidariedade e podia ter impedido. Ele sentiu que não teve o apoio dos outros bispos quando se tratou de ficar fora do país e não houve aqui uma solidariedade dos outros bispos isso foi evidente e isso magoou bastante. Ele dirige uma carta aberta a Sergeira em que ele revela toda a sua mágoa e mesmo é pode-se dizer bastante brutal relativamente nas suas críticas relativamente a Sergeira. Mas afinal a vossa eminência mesmo foi quem declarou e para ser publicado como foi que esse outrem sempre se empenhou em pôr ordem nas minhas ideias. Pena que separados que estamos apenas pelo tempo de uma geração mental nem ele nem a vossa eminência tivessem conseguido pôr ordem nas minhas. Sergeira defende-se sempre dizendo eu não podia fazer nada porque ainda seria muito pior era uma grande cicatriz para a igreja e o que seria abrir essa cicatriz se ele tivesse sido solidário com o bispo do Porto. O cardeal Sergeira dizia ele abriu uma ferida na consciência católica ele não abriu uma ferida na consciência católica a consciência católica do cardeal Sergeira que ficou ferida. Agora de facto o que aconteceu é que ele pôs a nu o falso unanimismo que havia na igreja católica. E onde está o chefe da nação oficialmente aí está Portugal. A sua excelsa presença representa-nos a todos. Durante os dez anos do seu exílio evidentemente houve uma tentativa então da parte do governo português que a diocese do Porto fosse dada ao outro bispo. O cardeal Tardini disse que não pensassem nisso portanto fez um braço de ferro até à morte do cardeal Tardini e depois morreu em 161 ou 162 até à morte fez um braço de ferro com o Solazar Solazar que queria a nomeação do bispo queria a nomeação do novo bispo do Porto e ele dizia que não que não que não O D. António receou um bocadinho com João XXIII que era o bom papa mas foi valente chamado o bom papa o bom papa e o D. António estava assim um bocadinho com medo dada a pressão que exerceram sobre ele que ele fosse capaz de consentir mas não nunca consentiu Portanto quando o Paulo VI sucede a João XXIII tem entre mãos aquele caso caso que ele conhecia muitíssimo bem já de trás e escreve ao bispo que nessa altura estava em Espanha em que diz que apela ao sentido de obediência dele diz que é preciso acabar com esta situação dolorosa fala de umas propostas que lhe foram feitas mas não diz quais são o papa não diz quais são as propostas que lhe foram feitas diz que lhe foram propostas que lhe foram feitas pense nisso porque era bom que abandonasse a diocese mas o bispo não queria nada disso o bispo não era uma pessoa ambiciosa ele não tinha feito fim a pé por orgulho pessoal ou por interesse de carreira ou fosse o que fosse e fica 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 arrasca o que é que ele vai responder isto ele não quer dar a impressão que não lhe desse ao papa ele não quer defrontar o papa passam-se os meses e ele não responde ao papa ou seja o papa escreve-lhe e ele não lhe responde ele não lhe responde eu acho fantástico isto então o papa ao fim de 3 ou 4 ou 5 meses não sei manda o cardeal Samorek manda-lhe escrever uma carta a perguntar porque é que ele não responde ao papa porque isso é uma grande ofensa para o chefe da igreja então ele escreve-lhe uma carta e o senhor não lhe responde e depois ele tem ele tem que tem mesmo que responder e ele responde-lhe a dizer eu não faço isso aos meus diocesanos porque devo-lhes ser pastor acato porém as decisões da igreja só peço que assumam plenamente as suas responsabilidades e me deixem dizer ao clero e aos fiéis da minha diocese que não os abandonei e o papa Paulo Soares não insistiu ele nunca renunciou isso resultou que durante todos esses anos a diocese do Porto tinha um delegado apostólico mas não de facto um responsável pela diocese e isto foi também muito mal para Salazar e para a igreja católica portuguesa e para o próprio Vaticano viveu este exílio em vários locais a pedido da nunciatura de Madrid fiquei em Espanha primeiros meses até esteve em Santiago de Compostela mas o nuncio de Madrid chama e diz não, não mais para longe que é muito perto de Portugal e então depois vai para Valência onde esteve três, quatro anos depois acontece o concílio a partir do concílio ele vive um tempo na Alemanha depois vem para Lourdes e eu cheguei lá e duas vezes com autocarros dois autocarros e até foi muito engraçado naquele tempo um passaporte só para um milagre era muito difícil obter um passaporte nós tínhamos aqui um governador civil Jorge Fonseca Jorge que era muito era muito bom homem claro que era do regime era muito bom homem e quando eu lhe fui pedir alguns passaportes para pessoas que não tinham fui lhe pedir oh senhor doutor que queríamos ir a FAT para a Lourdes a nossa senhora de Lourdes e disse eu bem sei que vocês vão visitar mas é o Santo António está bem vão visitar o Santo António sabemos que ele se encontrou com opositores ao regime exilados também o caso de Mário Soares fui visitá-lo uma vez a Lourdes onde ele estava no Santuário de Lourdes em França e depois fui visitá-lo ainda a Espanha muito perto de Salamanca numa terra chamada Tormes que era um convento um convento horroroso não faz ideia porque era um convento numa terra estranha feia e ao mesmo tempo cheia de humidade as paredes cheias de humidade e fomos encontrar o pobre do Bispo lá metido num quartinho numa cela de convento cheio de frio com coisa por trás das costas dele portanto o homem sofreu muito é evidente eu visitei várias vezes o homem sofreu muito que ele foi avolumando uma mágoa muito grande relativamente a Salazar há quem diga até que ele deixou de falar de pronunciar o próprio nome nunca referia Salazar ou dizia portanto Conselho ou Quem Nos Governa ou muitas outras e muitas vezes usava expressões um bocado irónicas para se referir a Salazar mas não um nome Minha querida e saudosa mãe faz hoje seis anos que nessa sempre lembrada casa me despedi da mãe e dos irmãos esperemos pois que dentro em breve nos veremos juntos e falaremos muito à vontade de tudo aquilo porque a mãe se interessa desde já no entanto peço que não se preocupe que tudo será regulado de maneira justa e conveniente até lá peço que tenha todo o cuidado com a sua saúde e ao mesmo tempo mantenha aquela coragem moral que tanto temos apreciado e creia sempre na cada vez mais saudosa lembrança e profunda dedicação com que sou A mãe veio a falecer durante o período em que ela estava fora Ele soube da morte da mãe por um contacto de uma agência noticiosa italiana e a agência diz-lhe morreu a sua mãe o senhor quando é que vai quando é que parte para Portugal para o funeral e ele ficou convencido que foi a mando da PIDE que a pergunta lhe foi feita para saber se ele pretendia entrar em Portugal São pouquíssimos os casos no século XX de bispos que estão 10 anos no exílio por terem defendido no fundo as posições cristãs as posições da doutrina social da igreja quem tem alguma coisa de novo e moralmente valioso a dizer aos homens do seu tempo não deve esperar imediata compreensão a partir do momento em que Salazar cai da cadeira tem um acidente e é substituído na presidência do Conselho de Ministros por Marcelo Caetano há uma tentativa de Marcelo Caetano uma tentativa inicial de dar de revelar aparentar uma abertura do regime uma abertura liberalizante do regime Houve um movimento muito forte no Porto para que ele pudesse regressar ao país esse movimento foi muito animado por Francisco Sá Carneiro que era na altura um jovem advogado do Porto e o Marcelo Caetano acaba por decidir que ele poderia voltar quando quisesse só gostaria de ser informado para resolver alguns problemas práticos O Dom António dirige-se a Roma pede uma audiência ao Papa Paulo VI vai a Roma e pergunta-lhe se na nova situação política em Portugal se o Papa dá licença para que eu volte E o Paulo VI disse-lhe uma coisa que muita gente gostou de ouvir mas a questão nunca foi da Igreja a sua situação nunca foi uma questão da Igreja de maneira que se o Governo deixa entrar é consigo Vos êtes libre até luz verde livre se quer voltar a Portugal é livre de o fazer Que a responsabilidade era minha que eu poderia fazer aquilo que entendesse e foi portanto o que aconteceu quando eu disse agradeci e disse bem se é comigo então a coisa resolve seguramente isto resolve Portanto isto não agradou a muito boa gente porque deixou muita gente de má consciência porque aqueles que nunca fizeram nada por ele sobretudo a nível assim da conferência episcopal alegando que era um assunto da Santa Sé ficaram assim descoberto afinal não era um assunto da Santa Sé faz as malas mete-se no seu carro carro que aliás tinha sido comprado pelos 16 anos do Porto fizeram uma colética e compraram um carro e foram levá-lo a Espanha ofereceu e mete-se no seu carro e vai para a Espanha ele esteve há algum tempo em Ávila à espera não da autorização de Marcelo Quetano mas que o Marcelo Quetano lhe dissesse que podia vir então o cartãozinho do Marcelo pode regressar Monsenhor Vossa Excelência Reverendíssima pode vir para Fátima como deseja quando quiser com toda a consideração me subscrevo de Vossa Excelência Reverendíssima Marcelo Quetano e então como uma flecha o Sr. D. António nisso teve uma atitude assim mesmo de criança entusiasmada não parou até chegar a Fátima porque Diocese do Porto estava era da responsabilidade de um administrador apostólico e portanto ele espera em Fátima que aqui na Diocese também se preparasse a sua entrada onde ele regressou ao passo episcopal o passo me parecia fortaleza porém a fortaleza não era os grossos muros de pedra caiada nem os limites de pedra nem a escada de largos degraus rogosos de granito nem o peso frio que das coisas inertes emanava fortaleza era o homem o bispo alto e direito firme como torre ao fundo da grande sala clara fortaleza de sabedoria e sapiência de compaixão e justiça de inteligência a tudo atenta e na face austera por vezes ao de leve o sorriso inconsútil da antiga infância depois de vir parece que nunca foi depois de vir parece que nunca foi isto é retomou normalissimamente as suas atividades como como nunca tivesse saído e o seu regresso evidentemente à diocese do porto vai sem dúvida nenhuma marcar justamente uma maior autonomia finalmente entre a igreja católica e o regime autoritário a grande aspiração e a grande promessa era que se colocariam um outro bispo no porto e isto é que nunca conseguiram até o fim e se algum mérito tenho em todo este caso é exatamente ter feito com que não se cometesse um erro dessa ordem na primeira oportunidade que teve de ir a Milhundos de ir a Penafiel foi ao cemitério e esteve em silêncio uns minutos na campa da mãe a fase dele depois de 69 até 74 até à revolução é muito importante porque as suas humilhas eram consideradas quase uma orientação para quem estava um pouco na crítica do regime era digamos o representante da igreja na oposição ao regime claro que era só uma figura mas tudo o que ele dizia tinha uma importância enorme depois do 25 de abril foi uma figura que muito identificada com a democracia com a luta contra a ditadura e com a imagem de uma igreja não unânime no apoio ao antigo regime ele tinha a vantagem da autoridade moral para poder dizer algumas coisas e poder defender por exemplo os próprios espíritos defender que não os tratassem de modo opressivo insiste-se em que sou o bispo mais controverso em Portugal admito facilmente esta constatação como homem como cristão e padre tal não se poderá dizer o bispo d'antónio se sabe retirar-se e preparou a sua retirada em 82 indo para uma casa que ele próprio preparou em Irmezinte que é uma casa uma casa muito sóbria que de uma quinta que tinha sido deixada de ficar a diocese e lá viveu esses últimos anos recebendo os amigos os últimos anos foram anos em que ele procurou reduzir a escrito algumas reflexões que hoje estão em livro que ele chamou cartas ao papa que é uma reflexão creio que muito profunda sobre a vida da igreja sobre a vida dele também e sobre aspectos mais amplos da nossa vida social ele dirige-se ao papa João Paulo II porque era o papa da altura mas são cartas que que ainda hoje fazem pensar devo neste ponto e para finalizar pedir licença para fazer uma confidência que diz respeito ao meu comportamento pessoal da outra hora não faltará quem pense e alguns dirão que fui eu que abri esse caminho de afrontamento do homem da igreja com o homem do poder a visão foi faltando e ele já não podia não conseguia ler mesmo esse livro já teve de corrigir as provas com uma ampliação para a três e às vezes para a dois de uma página de livro portanto já com dificuldade de intervenção e de vida cultural mas liam-lhe tinha duas senhoras auxiliares do apostolado que lhe liam ele estava à par nós íamos lá a visitá-lo e eu às vezes que lá foi ficava admirado porque ele perguntava-me coisas que eu nem sabia que estavam a acontecer mas que ele estava à par de tudo foi uma vida que dedicou ao estudo à reflexão e morreu não muito para os tempos que correm não muito velho mas morreu naturalmente porque o seu estado de saúde se foi debilitando ele diz que foi dos dias mais felizes da vida dele quando recebeu a Santa Unção e se preparou para a morte tinha dito que não queria ir para máquinas nem ser ligado a máquinas porque ele tinha já uma idade razoável e havia gente mais nova que nos hospitais precisava das máquinas e portanto que não prolongassem a vida dele artificialmente e isso é uma lição que vai até ao fim até neste acto da simplicidade de morrer no seu quarto até perguntando sobre coisas que tinha acontecido na vésper ainda sempre na preocupação do mundo do que se estava a passar para poder rezar pelo mundo e continuar a entregar-se até ao fim por um mundo melhor um mundo mais justo desejaria pois que a minha morte livremente aceite fosse a suprema afirmação da liberdade pessoal que me foi dada em responsabilidade não menos pessoal desejaria oferecer o sacrifício da minha vida pela minha igreja e por todos aqueles que me são caros não tenho nem levo ressentimento contra ninguém e se a alguém houvesse de perdoar faço de todo o coração de pé diante dos homens de joelhos diante de Deus viveu até ao fim essa máxima que ele encolcava nos alunos e que viveu até ao fim com essa dignidade de estar de pé de não se vergar perante o poder qualquer que ele seja de pé diante dos homens de joelhos diante de Deus e eu quando falo assim a respeito do António costumo costumo corrigi-lo e assim que me dê licença e que me perdoo mas eu acho que sim que é verdade de pé e sempre de pé diante dos homens de joelhos diante de Deus mas por favor que não leva mal que nos deixe também que nos ponhamos de joelhos diante dele porque foi realmente um gigante Nestes termos e pedindo-me releve a reta intenção em tudo quanto possa ter magoado Vossa Excelência e reiterando a expressão da minha muita consideração pessoal fico aguardando ordens de Vossa Excelência e subscrevo-me de Vossa Excelência venerando e muito obrigado António Bispo do Porto e depois de Vossa Excelência Amém.